Ó, todo mundo vai pular e fazer Hey bro Entendeu? Hey bro Eu sou o Joãozinho trazendo mais um vídeo aqui pra esse canal maravilhoso, lindo, perfeito Que eu sei que vocês amam Estou aqui com o Carol online, bro Oi, bro Mairi, hein Amiga Gente, vai fazer um ask só pra descobrir os podres da Maria Viu? Tá achando que eu tô aqui moscando, Maria? Gente, é o seguinte, eu pedi as perguntas lá no meu Instagram Que tá aparecendo aqui, se você não me segue Se você não segue a gente, né, me segue lá Arroba o Joãozinho Arroba a Carol Brasolim Arroba a Maria Clarinda Então é isso, gente Vamos pegar as perguntas aqui e já vamos começar E outra coisa Eu liberei o pessoal a mandar perguntas e também desafios Então, tipo assim, a gente vai pegar aleatório lá Se tiver um desafio, tem que comprar o desafio Não, se o desafio for, tipo, se joga no prédio, a gente vai fazer Não, porque a gente também não é idiota a esse ponto Maria vai ler a primeira pergunta pra gente Ai, justo comigo começa a pergunta A Maria tem o novo crush? Tenho Quem? Maria do céu Calma, você tá, calma aí, vamos rever as perguntas que eu já tô chocando A pergunta é o quê? A Maria tem um novo crush? A resposta é sim E você conhece? É o seu amigo Mentira Maria, você tem 11 anos Eu não tenho nenhum amigo de 11 anos Maria, eu tenho nenhum amigo de 11 anos Maria, eu tenho nenhum amigo de 11 anos Eu acho que não Para Ai, eu que meti nela Maria Ele tem quantos anos? Não sei Menos de 13 Não Tem mais de 13? O que que ele faz? Mais que eu? Você não vai ficando maluca? O que que ele faz? Calma O que que ele faz? Isso aí também A Maria, eu acho que ela tem um crush novo na escola Não, não é Não é, não é É da nossa idade O quê? É crush Ah, bom Crush não precisa ficar Tá bom É, é só tipo Crush é uma tua, hein Outra pergunta Mas ó, eu vou revelar pra vocês uma coisa Eu acho que a Maria tá com um crushzinho novo na escola dela Porque vocês viram o vídeo que eu reagindo ao material escolar da Maria? Que tinha bilhetinho Ela saiu correndo pra lá Cartinha de pedido É, cartinha assim E eu nem coloquei o papel Se você não assistiu o vídeo ainda, vai lá É eu reagindo ao que sobrou do material escolar da Maria Deixa eu ler a segunda pergunta Deixa Já começou mal Eu desafio vocês três comer pimenta Mano, o vídeo mal começou e a gente já tá como? Mas vamos cumprir, né? Ó, comer pimenta, ele não falou quantidade Vamos dar só uma comidinha assim, só uma babadinha, né? Vamos lá comigo, gente, vamos lá todo mundo Nessa missão de comer a pimentinha Mano, a gente tá descendo aqui do meu quarto pra pegar a pimenta Por quê? Mãe, eu tô descendo pra gravar o vídeo Minha mãe é doida Você viu me desesperando? Só porque você se desesperou à toa Você vai participar do desafio com a gente Vai, ah, você vai Vem cá que vai ser eu, você, a Carol e a Maria, tá? Ai meu Deus, será que tem pimenta? Tem Ah, eu também vim Vem cá, mãe, você vai comer pimenta com a gente, tá? Você sabe disso Eu não vou comer nada Você vai ser a primeira Vai, mãe, só passa a lima na pimenta Vou comer requeijão Põe o dedo, põe o dedo Ó, gente, vai ser assim, uma pinguinha no dedo Mãe? Come, mãe Passou Vai, Maria Não, porque eu tenho que ser a primeira Não, minha mãe foi a primeira, você vai ser a segunda Não, eu não quero ser a segunda Vai, vai Não, Maria, vai você hoje, porque eu vou colocar mais na minha boca Vai, vai, vai Vai, Maria Ó, a Carol já tá até com o dedo assim Mas aí você vai ser a terceira Tá Não, ó, Carol, não come Não coma Espera a Maria Porque senão ela vai... Não, não Maria querendo roubar o desafio Não, mas é só uma gotinha Não, mas é só uma gotinha Pronto, tá bom Vai Vocês duas juntos 1, 2, 3 e... Não, mentirosa Mentindo, mentindo, mentindo Cadê o dedo? Você lambeu o dedo errado Ainda bem que eu te conheço Pode lamber o dedo certo Pode lamber o dedo certo Eu te conheço Pode lamber o dedo certo Eu me juro que ela é A Carol tá morrendo Não lambeu Não lambeu, Maria Eu te conheço Vai, Maria, uma lambidinha Lambeu o dedo errado Ela tá lambeando o dedo errado Vai, Maria, parou agora Agora é só Não adianta fazer drama Não adianta Vai, vai, Maria Vai, vai, Maria Só uma linguadinha Aí Agora acho que foi Vai, você não foi Vai, minha Próxima pergunta Não, não Maria, isso mata Isso mata Isso vai morrer Vai, vai, cara Não, assim não Um pouquinho, Maria Eu te conheço Você viu o que ela fez? Que pilantra Ela tava parada Ela veio assim, ó Mas eu vi uma coisa ainda pior Quando ela... Eu vi o que eu tô A última Ela passou na... Eu passei na toalha Eu vi, mas eu não Mas posso falar o que foi engraçado? Ela aqui, de boa Ela veio assim, ó Ah, ah, ah Saiu porra Maria, assim não vai dar Assim, assim, assim Assim, assim Assim, assim O que é isso aqui? Uma refeição inteira de pimenta? É, mãe É forte É forte Isso mesmo Aqui, ó Maria, a Maria passa Próxima pergunta Como conheceu a Carol? Gente, eu conheci a Carol Conhecer mesmo Assim, a primeira vez que eu vi ela Foi quando eu fui na casa do Carlos Que a Carol tava lá Mas a gente não se conheceu Eu nem lembro desse dia É, foi tipo Eu vi ela E ela foi embora Mas eu tava, tipo, na porta Aquela que eu tenho Eu não lembro Eu não lembro direito Sabe, eu lembro que você tava na sala Eu sei porque vocês fizeram uma thumb Alguma coisa do tipo E aí você foi embora Mas foi 30, 20 minutos Você ficou lá Eu não lembro A gente nem conversou nada Foi isso Mas aí a gente se conheceu mesmo Na web série da Viih Tube Na web série da Viih Tube Então foi isso, gente Quando a gente foi gravar A web série da Viih Tube Então ela conheceu o Chico primeiro É Ah, mas também ali a gente também Ela era professora, né? É, ela foi a professora Mas ali também a gente não conversou Não Mas a gente se conheceu Sim, sim Tá ligado? Ali a gente se seguia no Insta Foi isso Aí depois quando a gente foi Pra mansão dos YouTubers Aí a gente conversou Se conheceu mesmo Tá ligado? Real, foi isso E a Maria conheceu a Carol quando? Hoje Hoje Com quantos anos vocês perderam o BV? Ela perdeu com 18 Eu acho eu também com 18 E você, Maria? 18? É 18 é uma ova Não, vai Agora é sério Com quantos anos? Você 14, eu acho E você, Maria? Com 14 Vou jogar a ver No outro vídeo você falou que não era mais BV Gente, eu perdi o BV Com 11 anos Você é BV ainda, Maria? Sou E por que teve um vídeo que você falou que não era BV? Ainda se fez toda Ainda era pra fazer o quê? Pra fazer polêmica Não sei A gente gosta de um biscoito Eu? Maravilhosa Você e a Carol ficaram com outras pessoas nesse tempo da viagem? Gente, pra explicar A Carol foi viajar durante 15 dias Entendeu? Então eu acho que a pergunta é nesse tempo dessa viagem dela E eu fiquei dois dias na Colômbia Então o quê? 17 dias Eu não fiquei, gente, com ninguém Não Não, não fiquei com ninguém E o rino de nervoso? Vai Carol Eu aqui de boa Próxima Vocês têm algum ídolo? Cara, eu acho que a mais ídola minha é a Rihanna Porque desde que, sei lá Tem uns 10 anos já que eu sou Que eu gosto demais Da Rihanna? Tipo, se eu encontrar ela, eu acho que eu travo Gente, eu não sei Eu também não sei Eu acho que eu não tenho nenhum ídolo, assim Eu acho que, tipo, meu ídolo, assim A cara que eu mais gosto e tudo Acho que é, tipo, o Travis Scott Mas, tipo, assim Mas nada de ídolo É, eu não considero, tipo, caraca Mas é uma pessoa que você já acompanha há muito tempo Exato Então, o Travis não O cara que eu gosto mais da atualidade, entendeu? Nunca tive nada Ninguém que eu gostasse Que eu acompanhei, assim Nossa, eu tinha RBD Eu era muito fã Nossa, eu era viciada O que? O meu do lado de mim Quem é de mim? É o que? É BTS? É? Sabia Não, então fala que é o BTS inteiro já Não, é o BTS inteiro? Eu sou três? Gente, comentem aí Quantas pessoas têm no BTS Se você que é fã Se não me engano, são 10 Eu não faço ideia Você tem ideia? Também não faço ideia Mas já escutei algumas músicas deles Gostei? É da hora Gostei Bora A Maria tem ciúmes de vocês? Tem ciúmes, Maria? Não Mas não tem ciúmes de ninguém A Maria não expressa Relações emocionais Então a Maria olha pra pessoa E fala assim Tem ciúmes? Não Caguei pra você duas vezes Caguei agora Caguei na sua cara E no seu pé ainda A slime de coração com glitter existe? Eu não sei o que é isso até agora A gente vai explicar primeiro Porque deve ter muita gente que não sabe o que é slime de coração com glitter É o seguinte O nosso amigo Mário Ele shipava muito eu e a Carol Entendeu? Eu também não sei o porquê da slime Slime Não faz sentido Ele shipava demais A gente sempre foi só amigos E aí ele queria que a gente evoluísse E aí ele falava que a gente ia Quando a gente ficasse A gente ia fazer uma slime de coração Isso A slime apareceu Esse lance da slime Antes da gente ficar A gente nunca tinha ficado nem nada Exato E aí ele falou Nossa, vocês tem que se beijar Porque quando beijar vai ser uma slime E aí ele começou a slime de coração Porpurina LED Esse tipo de coisa Então é coisa do Mário Quem conhece o Mário? Tipo assim Ele queria que a gente ficasse Entendeu? Eu entendi por que da slime de coração Não tem sentido Isso aí não tem sentido É tipo como se fosse o acontecimento da gente ficar Tipo quando a gente ficar A slime Aí ficou tipo um O acontecimento A gente ficar Tanto que tipo Quando aconteceu Ele falou A slime de coração aconteceu Se ele vê a gente assim Ele chega na gente e fala Nossa, a minha slime de coração Nossa, a minha slime de coração Então tipo ele considera a gente Por ter ficado uma slime de coração Glitter, purpurina e LED É meio confuso? É meio confuso Mas é isso A sua irmã gosta da Carol? Não, não gosto dela não De pau Quê? É brincadeira De pau Não, não gosto dela não Eu já tava com Aquela cara Acho que acabou o papel Sabe quando acaba o papel? É Maria Anderson Você gosta da Carol, Maria? Sim Sim Você gosta de mim, Maria? Não Gente Então é isso Esse foi o vídeo, tá? É nóis Tamo junto Respondendo as perguntinhas Que vocês perguntaram Deve, bravo Eu quase matei a Maria Fazendo um deve Quase te surdei também É nóis Tamo junto Valeu É isso, gente Vou terminar o vídeo, tá? E teve muita pergunta Perguntando se a Maria Gostava da Carol Ela gosta Sim Eu acho Tchau 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 Tchau.